Para de abanar agora. Paula Fernandes... Paula Fernandes, estava ensaiando num calorzinho, não é? Sauna ou piscina? Ela já está no clima porque eu convidei ela para jogar ou isso ou aquilo. Você está preparada? O importante é isso. A minha mãe brinca com o Narci preparada, entendeu? Já pronta para jogo, vovó. Só usar roupa dos anos 80 ou usar o cabelo no estilo anos 80 para sempre. Eu acho que os looks, né? Anos 80. Está até voltando, né? Tudo volta o tempo inteiro, tudo vai, gente. Eu já não sei, vou ter que triplicar o tamanho do meu closet. Porque um dia está usando skin, do outro dia está usando flare de novo. Nesse calorzinho a gente pode botar o quê? Uma polanha, vai ser ótimo. Vai ficar excelente, lindo, com óculos redondinhos, vai ficar show de boa. Show. Snapchat ou Instagram? Instagram. Ser a Beyoncé por um dia ou a Rihanna? Nossa, a Beyoncé, gente. Imagina, que loucura. Mara. Com aquele cabecinho. Com aquele ventilador na frente. Isso, linda, diva, maravilhosa. Gravar clipe ou fazer show? Ah, é fazer show, né? Todo dia. É. Três meses de estrada ou três meses no estúdio? Três meses no estúdio. Jura? É porque você mandou escolher. Na verdade eu gosto dos dois. Mas estúdio é tudo de bom. Ah, é maravilhoso. Terra-condicionada. Não, não. Terra-condicionada. Mas é aquele momento que você não vê o dia passar, né? E você não vê a noite chegar. Então é um negócio meio maluco, assim. Mas eu amo estúdio. Para terminar, malhar ou ficar vendo TV? Malhar, 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 malhar. Que isso? Que tipo? Gente, eu amo malhar. Eu sou fitness, você acha? Dá pra ver, amor. Eu não quero ficar bombadona, não. Mas definir é bom. Nesse clima fitness nos despedimos, não é? Pois é. Um beijo pra vocês. Muito obrigada. Eu adorei a brincadeira. Vamos brincar mais depois? Vamos. Obrigada.